Eu acho que é mágica, mas eu não sei o que é, eu não sei o que é, eu desconfio sempre, não, 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 só se eu vou querer comer, se eu ouvir é muito bom, mas tem que ver o que é. Obrigado pela atenção, queridos amiguinhos do Quintal da Cultura. Eu estou aqui porque tenho quatro vagas para uma viagem intergaláctica pelos melhores parques de diversão do espaço. V Dynasty, com uma viagem intergaláctica. No parque de Saturno, assim, ó. Silêncio! Mas ganhará o direito a participar desta viagem os quatro que vencerem o desafio intergaláctico. Eu venço, eu venço. Todos juntos, somos todos. Silêncio! O desafio é assinar esta linha aqui, o seu nome, com os olhos vendados. É com os olhos vendados? Só uma perguntinha. Se a gente fechar os olhos, a gente não vai conseguir ler o contrato. Pois bem, pequeno, este é o desafio. Aê! A beleza! É o possível possível! Eu vou pedir licença. Vamos no espaço primeiro. Eu vou pedir licença. Eu vou pedir licença. Eu vou pedir licença. Não, já sei, já sei. Silêncio! Ok, só um instantinho. Vamos fazer dois um um, assim a gente faz uma coisa mais certa. Justo, é justo. Dois um um. Gente, o Ludovico vai primeiro, você vai terceiro, você vai quarto. Não sei se é assim, mas de qualquer maneira... Eu não tenho todo o tempo do mundo. Calma, calma, calma. Eu preciso me concentrar para poder assinar este negócio aí sem olhar. Tá lá. Tá lá, muito bem. Fechando os olhos. Consegue. Ai, tomara que dê tudo certo. Tomara que dê tudo certo. A caneta, a caneta. Obrigado, obrigadinho, obrigadinho. Agora é só assinar a... Não, tem que fechar o olho. Fecha o olho. Fecha o olho. E agora eu ass... Tira a mão. Tira a mão. Tira a mão. Tira a mão. Não é chateira. É uma negociência. Vai para o último lugar agora. É, mas é a última. Fecha o olho. É assim. Aqui. Onde está? Oi? Oi. Começou? É. Começou o quintal da cultura. Ele está falando. Eu não posso assinar agora. Depois do quintal eu assino. Assine agora. O quintal. O quintal. O quintal. Não foi agora. Mas este quintal. Ainda será mel. Mel. Doutora Bobrinha. Ah! Ele está aqui ainda, viu? Ele está aqui. Ah, é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Olha que malandragem. Ah, Bobrinha. Ah, Bobrinha. Ele ia fazer a gente assinar a doação do quintal da cultura para ele. O quintal da cultura para ele. Ah! O quintal é de todo mundo. De todos. Gente. Ainda bem que não deu certo. E que vocês avisaram. Não erra. E agora a gente pode assistir esse desenho que está vindo aí juntos. Nossa. Tranquilo assim. Então? Que legal. Então não senta agora. Vamos sentar. Vamos sentar. Assine sem dever. Olha aí. Não assine sem dever. Deixa eu sentar aqui no meio.